19h com a Rádio Imperatriz. A Rádio Imperatriz, no momento, com a tradição do Boi da Manta, do Veracruz, estou aqui ao lado do Jardel. Jardel e Roberta, membros aqui importantes na população e cultura de Ribeirão das Lembras, juntamente com o Pessoa Peopudo, na região toda metropolitana. A Rádio Imperatriz, sempre apoiando o Veracruz, estou hoje mostrando aqui com o Jardel, Jardel, uma boa noite, mais um Boi da Manta, realizado esse filme, e sua presença, marcando presença pelo Pessoa Peopudo, você quer tradição também com o Boi da Manta, com a população e cultura em Pessoa Peopudo. Essa tradição é coisa que a gente não pode deixar acabar, sabe, a gente trabalha aqui em Pessoa Peopudo, com o Boi da Manta, em Pessoa Peopudo, a gente vai no aniversário, para poder manter essa tradição, que a gente recebe, isso é maravilhoso, e agradecer muito a gente da Imperatriz também com o Pessoa Peopudo, e, sabe, foi muito bom, tá, essa tradição coisa mentira, a gente não pode deixar claro. Aí, senhor ouvinte, a gente está com o apoio aqui da Cicopecred Esmeraldas, faça parte você também, abra sua conta na Cicopecred Esmeraldas, agência das cidades meninas, procura lá o gerente Fabiano Ferreira, para abrir sua conta, menor taxa, é com a Cicopecred Esmeraldas, faça parte você também. Roberto, que importância do folclore, mas com o Boi da Manta, você está trabalhando, você quer trabalhar cedo, você já está bem, de máximo 22 horas, 30 minutos, você está aqui alegre, lanchando e dedicando o Boi da Manta, com o folclore, com o do esporte também, né? Bom, para a gente, primeiramente, agradecer a Deus por estar dando a gente força, dando a gente sabedoria, muito entendimento, para não deixar a tradição do lugar parar. Então, nós estamos muito felizes, agradeço a vossas presenças, e a cultura nossa é essa sim. Somos humildes, estamos aqui para apreentar, acrescentar a festa de peso do povo, né? Que é uma tradição que não pode parar. Então, a gente fica muito feliz em trabalhar, com muito amor e muita alegria nesse momento, né? Jardel, a importância do seu trabalho que você faz aqui na região metropolitana, especialmente, que vem na Coutinho de Minas, carregando para você esse papo, você também presta serviço no Colocado, no Aguizade, você participa na população, na comunidade. Fala um pouco desse trabalho, essa tradição, esse dono, esse dono que Deus te deu, de ajudar sempre o folclore, a cultura e o esporte aqui na região metropolitana. Isso é um dono, tem que agradecer a Deus por ter privilegiado por esse fons, a gente que trabalha também com fongado, que a gente luta para poder manter mesmo na rua, é coisa de obredir para o meu amor, para o meu Conceição, então, cara, isso aí, a gente luta, trabalha, acredita, faz essas coisas, não é uma capaça, isso aí. Aí a gente tem aqui o Oriente também, que participa de confeições, temos o Fongado, que sai e vai na Coutinho da cidade, temos a nossa festa de Fongado, no dezembro, no dezembro de agosto, o convidado a todos, a gente vai participar com a gente, a casa aqui é de mundo fundo, porque, Veracruz é um lugar pequeno, mas chega ao coração de você ficar mais, e a loja está sempre aberta aí para todos. Venham, venham conhecer Veracruz, ok? Tipo, não, não tem mais que entender esse confeito, venham conhecer mesmo, tem muita coisa boa, não só em Veracruz, mas na cidade de Pentecostal, tem muita coisa boa, muita coisa boa, muita coisa boa. Roberta, hoje a mulher é o braço direito do homem, e você está trabalhando no esporte, você está sempre trabalhando no esporte, trabalhando na cultura, esse dom que Deus te deu, é um dom maravilhoso. Com certeza, então a gente tem que acrescentar o nosso dom, porque muitas das vezes as pessoas falam, a mulher não vale pra nada, a mulher não pensa pra futebol, a mulher não pensa pra um congada, a mulher não pensa pra umas coisas, eu hoje como torreira de um boi da manta, então eu acrescento as mulheres que, nas regiões aí, que também façam parte da nossa equipe, também façam parte do nosso folclore, o que é que a gente precisa é de muito, a motivação, motivação, e nós somos humildes, tudo que nós fazemos é com coração, tudo que nós fazemos é pra agradecer ninguém, primeiramente a Deus, que Ele é o grande, Ele é o quê? Ele é tudo. Então a mulher hoje, gente, tem valor sim, nós estamos aqui, eu estou aqui hoje pra provar que a mulher hoje pode ser uma torreira, a mulher pode ser uma capitã, a mulher pode ser uma ministra, de logo, a mulher pode ser o que ela quiser no futebol, vamos pra frente isso aí, gente, vamos valorizar a nossa mulher isso aí, ó. Ô Berta, esse lado filantrópico, a gente sabe que vocês trabalham também, com muita atuação, ajudando sempre o mais próximo, isso é importante aqui em Veracruz, essa tradição, dá uma família, né? Com certeza. Então tudo que as pessoas puderem doar pra gente, a gente recadar, alimentos perecíveis, nós vendemos o Anoel Brandão, que faz parte de Veracruz, faz parte de Veracruz, então, gente, vamos ajudar lá o nosso lugar, lá também que é nosso, é coração nosso, gente. Quem puder doar aí alimento, roupa, o que puder tá doando aí, fraco pra gente, que a gente vai levar pra lá, porque tem muitas famílias humildes e merecendo valores a gente também, gente. Vamos acrescentar, vamos ser mais humanos, não vamos olhar se é uma coisa ou outra, então vamos valorizar, vamos dar valor ao próximo, porque todos nós somos humanos. Hoje nós estamos aqui, amanhã só Deus sabe, então vamos ajudar, vamos compartilhar. Eu peço a vocês, sejam humildes, agrandeçam o coração na presença de Deus, é melhor coisa que vocês podem fazer nesse momento, é uma doação pra todos os necessitados, né? Eu também tenho falado também, lá da trajeta de Matinho, né? E aqui também nós ficamos muito comorbidas mesmo com isso, e a gente tá aqui pra ajudar o que eles precisavam. Pode contar com o Veracruz também, e nós estamos com o coração, né? Ainda do mundo, que eles ainda não acham muita gente lá, a gente tá lá, então peço a Deus que vê toda a sua família, os brasileiros, né? Porque ninguém quer isso, né? Mas Deus sabe todas as coisas, e Ele é inglês, então hoje nós estamos no Carnaval, aqui, é P.C. João Gui e Suan, né? Em colaboração à família, de ajudar a família, da força à família, que Deus vai guiar os camados, vai dar força, vai dar entendimento, sabedoria, vai dar paz no coração mesmo. Que Deus olhe por nossa Minas Gerais, por tanta tragédia, né? Nessas coisas que aconteceu em Matinho. Jesus esteja quebrantando a apanhação do corpo, dentro do corpo, saúde e rendimento, muita coisa. Ô Matinho, estamos com você, Senhor, Deus te abençoe. É esse aí o vídeo, que Papai do Céu, Deus quanto generoso, dá uma vasta sabedoria aqui pro Jardel, pra Valverna, e que a Rádio Imperatriz tenha sempre presente pra vocês. Nosso muito obrigado, é uma entrevista marcante que vai ficar na história da rádio, nesse dia importante desse domínio, e a noite em Imperatriz. que Papai do Céu, o saludo, o vasto sabedoria, pra você que você tem, inteligência, que a gente tem que agradecer, e que a gente agradeça, a rádio tem que agradecer, a participação de vocês aqui, juntamente com o Carabal do 2019, mas sempre com a plenária de queijo pra lá. Eu agradeço a Deus e 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 a Deus. Muito obrigado. Nós agradecemos a vocês, está sempre presente com a gente todo ano, então hoje, no nosso Carabal aqui, estamos felizes, transparentes, mas o coração está junto pela família com os latinhos, pela tajéria com os latinhos. Nós estamos com vocês, pode contar com o Veracruz para o que vocês precisarem. Que Deus dê gentilmente e se abençoe a todos. Estamos com vocês. Nesse momento, Serrana, que é a transmissão da Rádio Miratriz, junto com duas pessoas ilustres e com a sua redoria, vamos fazer a consagração à Mãe Santíssima esse dia trabalhar, à Maria Santíssima, que em vossa imagem milagrosa de Aparecida espalhais inúmeros benefícios de todo o Brasil. Embora indigno que pertencem ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio de desejo de participar do benefício de vossa santa e misericórdia. Forçar aos vossos pés, forçar o meu entendimento para ser o mesmo amor que merecesse. Forçar-vos a minha língua para que seja o novo que propague a vossa santa dedução. Forçar-vos o meu coração para que depois de Deus nos ameçoe a nossa vida. E se bem que a Rádio Miratriz possa levar a todos os filhos da atuação. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Amém. É forte! Rouba esse livro para a Rádio Miratriz. Tirar-vos os filhos da atuação.